Andava cansado, desiludido, jogado à solidão Mal dava conta dos meus problemas e da situação Anoitecia, amanhecia e eu só pensando em você Horas difíceis, dias vazios, tentando te esquecer Mas você não vê, ou faz que não vê E eu aqui, só falta você Que não me vê, ou faz que não vê Estou aqui, quero você Andava cansado Desiludido, jogado à solidão Mal dava conta dos meus problemas e da situação Anoitecia, amanhecia e eu só pensando em você Horas difíceis, dias vazios, tentando te esquecer Mas você não vê, ou faz que não vê E eu aqui, só falta você Que não me vê, ou faz que não vê E eu aqui, só falta você Que não me vê, ou faz que não vê E eu aqui, só falta você 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 E eu aqui, só falta você